Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Abertura de caixa aqui no canal, abertura de caixa Avon, referente a campanha 18. Gente, eu não vou aparecer porque eu tô totalmente desarrumado. Eu tava esperando a caixa chegar amanhã, que é quarta-feira. Chegou hoje, na terça dia 28. Aí eu vou gravar, porque só tava esperando as partes que eu tava chegando pra poder entregar os produtos pessoal. Aí chegou três caixinhas aqui, como vocês podem ver. Mas eu quero ver se vocês acreditam no que aconteceu. Mas vamos lá. Vou começar por essa aqui. Esse aqui é um resgate do meu mandatário. Esse aqui é um popsoft. Aqueles coisinhas de pôr no celular atrás. Aí eu peguei quatro, não me dá bom. Aí eu vou usar como um padrão de brinde para os clientes. que é bem legal. É que eu acho que a gente corta o celular, que eu não tô conseguindo abrir, eu tô gravando com a mão só. Vou colocar essa caixa aqui. Vou colocar o plástico bolha. Peraí. É que eu tava testando. Vou colocar essa caixa aqui e veio essa caneta. Peraí. Aqui ela. A luz que eu ia direitinho. Essa aqui veio. Uma caneta. Uma caneta bem bonita. Ela veio no cadastro da minha irmã. Como... Ela... Só que ela já parou. Eu era... Ela era tipo a madinha dela, no caso. Eu sou madinha dela, de verdade, gente. Mas na Avon também. Eu que indiquei ela. Aí como ela parou, veio agora. Veio essa caixa. Só com isso aqui dentro e cheio de plástico bolha. O bom do plástico bolha que eu vou reutilizar ele na chuva. Aqui. São os pedidos. Aí veio o boleto. Veio o guia de negócios. A Avon com você. E eu tava olhando. Tem até, gente. Tem... Tem novidades pra quem é representante. Eu não sei o que eu ia dar uma entrevista aí de alado. Eu não sei o que eu ia dar uma entrevista aí de alado no canal. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora, quem for 3, 4, 5 estrelas vai poder parcelar a partir de 3 reais 2. Aqui, ó. Quem for 3 estrelas vai poder parcelar em 2 vezes. Quem for 4 estrelas 2 vezes. E 5 estrelas 2 vezes também. Aí, a partir de 3, 5 estrelas pode parcelar em 2 vezes. 2 vezes. Aí, aqui são as. 2 dias. 2 estrelas pode parcelar em 4 vezes. E 35 dias. 4 estrelas 24 vezes, 54 dias. E 5 estrelas 24 e 54 dias. A partir de 3 reais. 24, 54 e 84 dias E no cartão A partir de R$140 Todas as estrelas podem Passar no cartão de crédito R$140 Duas vezes sem juros Três vezes sem juros A partir de 210 E quatro vezes sem juros A partir de 208 A gente também tem cultura Vamos lá Aí veio Revista Como eu sou três estrelas Veio dois jogos de revista Acompanha a 20 Da Moda e Casa Veio dois Da Avon Que eu tava olhando Veio dois jogos de um bravão Veio muita revista Isso aqui é resgate Eu queria Do tamanho Médio Mas não tinha Acho que é M É a maior do que essa Nem a M nem a G não tinha Mas a gente vai ter esse pequinho Essa cola de um De papel eu uso Pra fazer presente Essa cola de um Agora tá muito cara Eu vou resgate E eu ia comprar E eu ia comprar esse aqui Que tava lá No meu estilete Porém como eu tinha A opção De resgate Eu resgatei Mas eu tô aqui pra casa Aqui do cliente Veio essa Esse pratinho aqui Que vem com uma colherzinha Uma cliente pediu lá no serviço Do meu esposo A outra viu Gostou perguntou se eu tinha Pronto-em-pega Eu falei que não tinha Ela fiquei Reciosa em pegar A pronta-em-pega Aí ela fez o pedido Eu comente pronta-em-pega Então eu vou ficar pegando Esse aqui é brinde Eu acho que Comprando Esse aqui Era Esse daqui Não sei Aí ganhava um lápis de ouro Aí o cliente pediu esse E esse E essa máscara de cílios É pedido de cliente Aí pediu de cliente também Essa escova De banho E a terceira que eu vende Eu acho que vou comprar Uma pra mim Daqui que sai muito bem A terceira que eu vende A minha escova Não sei A minha escova Eu acho que vou comprar Pra mim também Mas tem que ver Compreendo a escova Ganhava Uma coca Só que eu achei A minha escova Estranha Essas coisas Que Pra mim Era diferente A toca e o lado A cor do lado Mas depois Eu dou uma olhadinha A pilha de cliente Também Veio Foi da mesma cliente Pediu O gel de limpeza Facial E o esfoliante O gel de limpeza E o esfoliante E pediu O sabonete De cajão A perda de cliente Então eu tenho Esse xódio aqui Preto Na bermuda O queixotinho de pouco Por baixo Da roupa Que não é A perda de cliente Aproveitou a promoção E o condicionador A perda de cliente Também A perda de cliente Aproveitou a promoção A perda de cliente A perda de cliente A perda de cliente E como é Lançamento Tá chegando De duas crianças Eu pedi Aqui Aí Esse aqui Eu vou pular Na shopping Pessoal Pra quem quiser Tá comprando Logo Mas eu vou cadastrar Mas assim Eu não sei Se eu vou cadastrar Assim Que antes de postar O vídeo Ou depois Mas vai estar lá No shopping Aí eu deixo O link aqui Embaixo No bloco De informações No primeiro comentário Que sabe Também Aí como eu tava Sem Reparador de pontas Eu peguei Dois O último O cliente Falou Que tá ali E o cliente Vim buscar O cliente comprou E eu peguei Dois Então não tem Mas saí desse daqui E eu peguei desse daqui Também vai estar lá Na shopping Esse daqui Eu peguei Pra mim Muito bom Só um Foi esse Eu peguei Alguns dos meus Dois Para de Entrida Então Peguei Surreal Royale Surreal não Carole Desculpa Porque eu tô Pensando no Orçamento Tem um orçamento Surreal E Alfon Alfon Aí eu peguei Do cegro Que eu tenho aqui Em casa Peguei Do Flower Gold Esse dentinho Que eu já me pedi Eu vou dar Esse aqui de brinde Pra ela Que é Do Hell Hellflower Night Orchid Aquele Primeiro Que saiu Esse aqui de brinde Esse aqui de brinde Que vocês Enjoy Que eu ponho aqui Em casa Que já está lá Na shopping E o Faroei Royale E o Dois também Estão lá Na shopping Pessoal Estão bem Abaixo do preço Da revista Aí eu peguei Esse daqui Também Que tá Na promoção Que Esse aqui É um Aspirador Nasal Esse aqui É muito bom Aí eu peguei Pra lá No outro lado Te peguei aqui Pra casa Quando o meu filho Meu sofrinho Era pequeno Gente Vou contar uma história Engraçada pra vocês Meu sofrinho Conseguiu Ficou comigo Sete meses Colocou uma bolinha Daquela Eu nem sabia Que tinha bolinha Dentro de um apito Colocou bolinha De apito No nariz E minha irmã Tentou tirar Tentou tirar E não conseguia Vai falar pra cá Desesperada Aí eu só Acho que tinha Um desse aqui Lá em casa Que minha mãe Tinha ganhado Aí então Os dois Não era pequeno Eu guardei Aí foi Que eu consegui Aí eu não consegui Aspirar No caso Eu sofrei De um lado Com isso aqui Apertei assim Que eu tenho No narizinho dele Apertei E no outro lado Foi a bolinha Aí eu comprei Fiquei com isso Na cabelo Só proíbe Comprar E é bom Quando as crianças Tão com o narizinho Que pedido Bebeiro Assim É uma coisa Necessável Aí eu comprei Aqui O tempo Que eu já queria Comprar Eu comprei Ele mexe Tem sobrinhos Meus Tem sobrinhos Pequenos Então nunca se sabe Quando vai precisar Aí eu já comprei E eu 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 Aí eu também Gente Cuidado com bolinha Bolinha de gude Bolinha de apito Eu detesto Apito Eu já não gostava Já fez todo barulho Depois disso Eu não gosto E bolinha de gude Também não Eu já tive problema Com bolinha de gude Aqui então Tenho problemas Com bolinhas Cai bom na boca Cai bom no nariz Bolinha Bola Só bola de futebol Aqui em casa Nem mais que eu vim Nem joga E foi esse Espero que vocês tenham gostado Vou lá Conhecer a minha lojinha Na Shopee Quem Pelo menos Quem não For compreendado Pelo menos dá um Curto Segue lá a página Curta lá os produtos Para dar uma moralzinha Para a gente Um grande beijo Tchau